Boa tarde, o presidente da comissão do sistema prisional do Conselho Nacional do Ministério Público está em Manaus e nesta manhã visitou três presídios aqui da capital. A visita foi acompanhada pelo secretário estadual de administração penitenciária e pelo procurador-geral do estado. Uma visita para aprimorar as relações entre o Ministério Público e o sistema de segurança, que agrega também a administração do sistema prisional. Assim como o Ministério Público tem o dever de processar os criminosos, de colocar atrás da grade, já que esse é o modelo previsto na Constituição e nas leis penais, nós temos também o dever de fazer com que o estado tenha consciência de que a lei determina que as condições sejam dadas para essas pessoas que sejam encarceradas, para que elas possam voltar o mais rápido possível para o convívio social. O Conselho Nacional do Ministério Público tem até uma comissão especial para tratar do tema. O presidente Antônio Pereira Duarte diz que é preciso entender quais são os principais desafios de cada estado para tratar o problema em âmbito nacional. Hoje, felizmente, a partir do Conselho Nacional do Ministério Público, nós estamos mapeando, estamos quantificando o número de presos que existe hoje em todo o sistema prisional e procurando trazer medidas que possam buscar a solução, seja em relação à construção de novos presídios, seja através da atuação do Ministério Público para desafogar o sistema. A primeira unidade visitada foi o Centro de Detenção Provisória Feminina. O local é uma das referências do estado no trabalho de ressocialização e humanização das internas. Aqui, elas recebem cursos de preparação para o mercado de trabalho e realizam atividades de educação e lazer. Nós temos muitas deficiências no centro prisional do Amazonas, como temos em todo o Brasil. Mas é importante nós discutirmos as nossas necessidades, ouvir dele, críticas até, e com certeza informações de boas práticas que estão sendo feitas em outras unidades da federação. Nós temos dificuldade, mas nós temos também vantagens. Mas para a professora de teatro da Universidade Estadual do Amazonas, que realiza atividades de ressocialização com as internas toda semana, o modelo adotado pelo estado ainda está longe do ideal. Ainda não temos, infelizmente no Brasil, o modelo ideal. Estamos ainda contando, tentando contar com as autoridades, com todos os aliados possíveis das instituições para que isso mude. Então, o sistema prisional ainda é falho de diversas maneiras. Se tem ainda as meninas, as mulheres, os homens, apenas como um bandido, como um lixo humano. E quando a sociedade começar a repensar isso, tudo vai mudar. Ainda pela manhã, a comitiva visitou o Instituto Penal Antônio Trindade e, à tarde, a cadeia pública Raimundo Vital Pessoa. A polícia apresentou esta manhã um dos suspeitos de envolvimento na morte e esquartejamento de uma jovem de 18 anos. Parte do corpo da vítima foi encontrada no início do mês dentro de um igarapé. Um adolescente também foi apreendido e outros cinco suspeitos ainda são procurados. Franklin da Silva Conceição, de 20 anos, é um dos suspeitos de participar de um crime bárbaro em Manaus. A morte e o esquartejamento de Ana Carolina Nascimento dos Santos, de 18 anos. Há mais de 15 dias do assassinato, partes do corpo da vítima ainda não foram encontradas. Na delegacia, Franklin afirmou que a jovem foi morta porque se negou a participar de uma orgia sexual com outros suspeitos que consumiam drogas. De acordo com as investigações, o acusado teve um relacionamento amoroso com a vítima. Mas, no dia do crime, foi ele próprio quem forneceu a faca usada para esquartejar a Ana Carolina. Antes, teria a atraído para o local do crime. Um adolescente, filho de narcotraficante e que também trafica droga, é um dos principais suspeitos de participação direta na morte da jovem. E o menor, segundo as palavras do Frank, teria falado, isso aqui não é comédia não, eu sou bandido. E por conta dessa situação, instigou os demais a cometerem essa atrocidade que foi furar a Ana Carolina por inteiro. Durante a apresentação de Franklin, na delegacia de homicídios e sequestros, esta manhã, familiares de Ana Carolina pediram justiça. Eu vou fazer justiça para a minha irmã! A mãe da jovem disse que a dor pela perda da filha é irreparável. Eles não acabaram só com minha filha, eles acabaram com um pedaço de mim. O crime aconteceu no início do mês, no bairro Novo Aleixo, na zona leste da capital. Após esquartejarem a vítima, os suspeitos jogaram o tronco em um igarapé e que foi levado pela correnteza até outra parte da cidade. Um pedreiro foi encontrado morto dentro do próprio carro na madrugada de hoje, no bairro Nova Cidade, zona norte da capital. Segundo informações da polícia civil, o carro teria batido em um poste depois de uma perseguição entre policiais militares. Dois suspeitos que estariam no veículo fugiram. O proprietário do carro foi encontrado já sem vida no banco traseiro. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. Agora vamos falar do drama de quem depende da saúde pública no Amazonas. A demora na marcação de cirurgias e exames no hospital Francisca Mendes, na zona norte da capital, tem deixado muitas famílias apreensivas. Mesmo em casos de doenças graves, onde o atendimento precisa ser imediato, A espera pode demorar meses ou terminar tarde demais. Este hospital universitário do governo do Amazonas é tido como referência em tratamento de pessoas com doenças no coração. Mas quem chega aqui e busca por atendimento sempre tem uma reclamação diferente. Tem gente que é muito ignorante, tem gente que não sabe atender a gente, não repara o que a gente vai dizer. Esta aposentada diz ser desumana a espera para conseguir uma consulta no hospital universitário Francisca Mendes. Esperaram alguns meses para marcar uma consulta. Todo sistema de saúde no Brasil tem que madrugar. Já o mecânico João, que encontramos em frente ao hospital, estava numa verdadeira agonia. Lá dentro, o irmão dele aguardava, com urgência, por uma cirurgia no coração. Conseguiu marcar? Não, estou correndo atrás. Sem previsão? Sem previsão. Entre várias situações críticas onde a população é deixada exposta, o caso desse senhor de 81 anos é mais um exemplo da falta de atenção das autoridades em saúde pública do Amazonas. A filha dele, que prefere não se identificar, diz que o pai tem problemas de má circulação sanguínea e estava prestes a perder o pé esquerdo. O idoso precisava fazer um exame chamado arteriografia, para indicar ao médico até onde poderia amputar. Vocês passaram quantos meses esperando por esse exame? Nós passamos três meses esperando por esse exame no hospital Francisca Mendes e não conseguimos fazer esse exame. Tarde demais. A doença foi mais rápida que a realização do exame. As fortes dores levaram o médico a fazer um procedimento de urgência e retirar a perna do idoso. A doença foi se agravando mais e foi, em vez de ter sido cortado somente o pé, ele foi preciso cortar a perna e hoje a família e ele está se adaptando à nova situação que ele está passando. No hospital, fomos à procura do diretor da unidade para informar a ele sobre as denúncias. A gente está tentando falar com o diretor aqui. Tá bom? Qual é o senhor? É Caio, da TV Band. Na recepção, os seguranças informaram a direção sobre nossa presença. Minutos depois, uma pessoa que trabalha na administração do hospital pede para falar comigo ao telefone e diz que vai tentar localizar o diretor. Kathleen. Oi, Kathleen. Nós recebemos algumas denúncias aqui, né, do hospital Francisca Mendes e nós gostaríamos de conversar com o diretor, né, se ele tem alguma palavrinha para dar com a gente, se ele poderia se pronunciar. Vou ficar aqui na guarda e na recepção. Depois vem a informação que não seríamos recebidos. A segurança do hospital informou a nossa equipe que o diretor estava no centro cirúrgico e que não poderia nos atender. Nós questionamos ainda se haveria a possibilidade de uma outra pessoa encarregada de receber nossa equipe. Mas fomos informados que sobre as denúncias, apenas o diretor da unidade. Pode falar sobre o assunto. Enquanto isso, as histórias se repetem. E a realidade é o fato mais cruel de quem busca por atendimento na saúde pública. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que a unidade realiza em média 500 procedimentos por mês e que esses procedimentos, inclusive cirúrgicos, são realizados todos os dias, inclusive aos feriados, conforme a capacidade de atendimento. Pelo menos seis famílias que ocupavam irregularmente uma área de preservação permanente na comunidade de Deus, às margens do Igarapé do Mindu, na zona norte da capital, tiveram que deixar as casas na manhã de hoje por determinação da justiça. O mandado de reintegração de posse foi expedido pela Vara do Meio Ambiente, atendendo a um pedido da Prefeitura de Manaus. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a desocupação da área é necessária para o início das obras da segunda etapa do corredor viário do Igarapé do Mindu. De acordo com a Defensoria Pública, um termo de ajustamento de conduta, firmado em 2013, estabelece que os moradores do corredor do Mindu, afetados pela obra de infraestrutura, só podem ser retirados depois de serem indenizados. Mas, segundo a Seminf, as famílias não teriam aceitado a indenização. Foi aberta na noite de ontem a oitava edição da Feira Internacional da Amazônia. A FIAN é realizada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, com o objetivo de divulgar as potencialidades do polo industrial de Manaus. A feira segue até sábado, quando são esperadas 60 mil pessoas. A Feira Internacional da Amazônia surge como uma oportunidade de bons negócios em uma época em que os investimentos são vistos como um bicho-papão. Por aqui, o mercado é promissor em diversos setores industriais que prezam pela inovação tecnológica e projetos sustentáveis. Eu imagino que a maior riqueza da Amazônia ainda esteja por ser descoberta. E é por isso que a gente precisa criar instituições sólidas e voltadas para o desenvolvimento sustentável. Então, demonstra o interesse, o potencial que a Amazônia tem para fazer negócio. De olho nas potencialidades da região norte, centenas de investidores desembarcam na FIAN, que terá rodada de negócios imediatos. Este ano, espera-se superar o montante investido na edição anterior, que foi de 17 milhões de reais. Trazem aqui, colocam numa mesma mesa empresários da nossa região, com empresários de outras regiões. Abrem aí um leque de oportunidades em vários segmentos. Então, é um momento muito especial para o polo industrial de Manaus, a FIAN. A Feira Internacional da Amazônia é a maior vitrine de produtos e serviços genuinamente regionais. Pelo menos 60 mil pessoas devem passar pela feira, que é uma oportunidade de negócios para quem pensa em explorar sustentavelmente a região mais verde do país. Porque o empresário terá a certeza que terá tempo para investir, maturar seu capital e ter o recorde dele sobre a forma de negócios. Além da rodada de negócios, a FIAN terá um ciclo de seminários para discutir os gargalos que impedem as empresas de criarem novos produtos e traçar estratégias para o futuro do polo industrial de Manaus. A Feira Internacional da Amazônia acontece até sábado, no Estúdio 5, Centro de Convenções. E um dos seminários de hoje, da 8ª Feira Internacional da Amazônia, trouxe representantes da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que tem sede no Pará. A Sudã é uma autarquia do governo federal, que incentiva a classe produtiva nos estados que integram a Amazônia Legal. Em época de crise, estimular o investimento é um passo significativo para a retomada do crescimento. Hoje, o superintendente da Sudã veio divulgar os benefícios que a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia pode conceder a empresários do setor produtivo dos nove estados da Amazônia Legal. Isso é uma redução do imposto de renda, deprociação acelerada, isenção do adicional de frete para a marinha mercante, além de outras atividades. Nós temos o FDA, o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, que tem recursos de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Nós também podemos absorver emendas parlamentares. Então, são várias atividades que não são conhecidas pela maioria da sociedade. Com o projeto em mãos, o empresário pode apresentar o plano de negócios à Sudã. E em 30 dias, ele já tem um parecer técnico, que inclusive pode ajudar a dar acesso a linhas de crédito. Além de divulgar essas nossas atividades, nossos incentivos, também com esse projeto, é juntar esses atores, BNDES, BASA, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para tentar padronizarmos um plano que sirva para que o empresariado acredite no investimento na Amazônia. A classe empresarial diz que o trabalho que está sendo feito vai ajudar no fortalecimento das empresas do Amazonas e também incentivar novos empreendedores. Com isso, eu vejo uma oportunidade muito boa para a gente talvez chegar a bons termos de negócio. Vamos eliminar a nossa parte que causa dificuldades, gargalos, burocracia, que onera a nossa produção, para que a gente realmente possa ter a atração de investimentos para a nossa área. Mas eu vejo que o momento é um momento muito oportuno. O Amazonas atualmente concentra 53% dos projetos incentivados ao setor empresarial da Amazônia. O Amazonas foi o terceiro estado que registrou o maior crescimento do produto interno bruto entre os anos de 2010 e 2013. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, o aumento foi de 17,3%, ficando atrás apenas dos estados do Mato Grosso e do Amapá. Já a média nacional foi de 9,1%. Em 2013, o PIB do Amazonas foi de R$ 83,293 bilhões. Apesar do crescimento, o estado agora ocupa a oitava posição na economia nacional. E vamos saber agora como vai ficar o tempo neste feriado, Dia da Consciência Negra, aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Em Manaus, a previsão para a sexta-feira de tempo nublado é parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 27 e 37 graus. Em Anori, o sol aparece entre nuvens. Mínima de 25 e a máxima pode chegar aos 37 graus. Mesma previsão para a Borba, onde as temperaturas variam entre 24 e 35 graus. Em Lábrea, o tempo fica parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 24 e 35 graus. Hoje foi dia de Band e a Escola. O projeto que todos os meses leva estudantes da rede pública para um passeio bem divertido, onde as crianças conhecem os estúdios aqui da Band Amazonas e também reforçam os conhecimentos da flora e da fauna no zoológico do SICS. O dia começou diferente para esses alunos da Escola Estadual Senador Flávio da Costa Brito, na capital. Muitos chegaram bem cedo. Afinal, um passeio especial era esperado para proporcionar momentos de diversão e descobertas. Dentro do ônibus, a expectativa só aumentava e o jeito foi soltar a voz para a distração. O primeiro destino dessa turminha foi a sede da Band Amazonas no Aleixo. O que poucos sabiam era que iriam desvendar os bastidores do telejornal Band Cidade. O estúdio foi tomado pelos pequenos. Eles também foram para a bancada, onde simularam a apresentação do jornal. Afinal, trocamos a sala de aula por um passeio bem divertido. São alguns dos destaques da Band e a escola de hoje, dia 19 de novembro. E apesar do nevorzismo, eles se saíram bem. Quem sabe serão mesmo futuros jornalistas. Eu achei essa uma experiência muito boa e eu gostei demais. Ótima experiência que vou guardar para o resto da minha vida. Mas o passeio estava apenas começando. O próximo destino foi o zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva do Exército. Um verdadeiro mundo animal na zona urbana da cidade. No aprendizado desses alunos, a fauna e a flora da Amazônia não poderiam ficar de fora. Hoje eles puderam conhecer um pouco mais das espécies de animais que são abrigadas aqui no Zoológico do SIGS. Ver, por exemplo, os macacos, cobras e a onça pintada foi um momento único para a criançada. Qual foi o animal que você mais gostou? Da onça. Ela é bonita? É. Já o Gustavo também aprendeu sobre o que acontece com o sauin de coleira, espécie de primata que é exclusivo de Manaus. O sauin, então a ameaça de extinção, ele tem que preservar, então eles vão ser extintos. A tenente Sinandra, que é bióloga do SIGS, foi quem explicou muita coisa sobre os animais. Então, isso é o propósito zoológico, educação ambiental, pesquisa científica e a questão da conservação desses animais. Muito legal, por causa que a gente vê muitos bichos, muito bonitos. Então, aí eu gostei mais do macaquinho. Os pequenos também pararam para conhecer os peixes do aquário e aprenderam ainda mais fora da sala de aula. E eles tendo uma visão de como é, isso é bem gratificante. Eu penso que eles gostaram bastante. Foi muito legal nós termos proporcionados isso a eles. E foi assim, com muita diversão e conhecimento, que alunos da Rede Pública de Ensino da Capital participaram de mais uma edição do projeto Band e a Escola. Bacana, boa noite, até amanhã. Vem aí o Jornal da Band.